Oi, hoje eu vou te ensinar a fazer soro no seu gatinho. O que você vai precisar? Do soro, o ideal é sempre esquentar 30 segundos a 1 minuto pra ficar quentinho antes de fazer. Bom, primeiro você tem que tirar o lacre do soro, você aperta de um lado pro outro. Depois, pra abrir o equipe, é só empurrar a parte do papel e tirar todas as tampinhas, todos os lados. E aí você vai encaixar ele lá no soro. E aí você vai rosqueando, rosqueando com muita força, senão você não consegue pôr. Depois você deixa o soro preencher todo o equipo. E aí eu copo a agulha. Nunca pode deixar, é igual na davela, se deixar pode matar. Tem um lugar alto que é pra ele descer. Aí você vai limpar a pele do gatinho e vai puxar como se fosse um triângulo. Bota o garanho no meio pra você estimer o triângulo e pode furar. Gostei da picadinha. Aí pra abrir o soro é só colocar pra cima e pra fechar é pra baixo. Aí você olha se tá descendo bonitinho. Pra confirmar que tá dando certo, tem que ter uma bolinha no gatinho. Tá vendo? Tá formando uma bolsa de soro nele. Pra tirar, é só fechar o equipo. Aí você coloca o algodão de novo e puxa a agulha. Pronto, gostaram da dica? Beijo!